Tô bijate em agar, pergar já que a pessoa me laca Da minha ex-mina louca e doida querendo sentar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá, caramba, ck, vai Oh, na-na-na, oh, na-na-na, maior